Eu quero mostrar uma parada pra vocês aqui, que quando eu mostro, vocês sabem que a gente aqui é a ANCAP, né, então a gente quer o fim do Estado, né, e o Estado é uma grande bosta completa, né, cara. E eu quero mostrar pra vocês uma parada que aconteceu agora há poucos dias atrás, tá, que, cara, não tem como a gente não ficar puto com esse tipo de coisa, né, cara. Governo Bolsonaro bloqueia recursos da educação e dirigentes de universidades reagem tragédia. Então, Bolsonaro, né, pegou e bloqueou, né, ele bloqueou aqui, deixa eu ver, eu tenho anotado, ele bloqueou 328 milhões, cara. Bolsonaro bloqueou 328 milhões do orçamento, tá, o governo de Bolsonaro, né, do PL, né, do Partido dos Matadores de Girafas, novo bloqueio no orçamento, né, 2,4 bilhões de recursos do Ministério da Educação, pode avisar, blá blá blá. É sempre assim, né, todo início do ano tem esses bloqueios, né, todo início do ano tem esses bloqueios, ó, uma perda de 328 milhões de reais e papapá, todo início de ano o Estado, ele sempre tá com as contas, ele sempre tá com as contas prestes a explodir. Isso todos os governos e todos os parasitas que vocês gostam aí tanto, né. E a primeira coisa que eles têm que tirar é da educação, é da educação, do Ministério da Educação, eles sempre fazem isso, todos os governos fizeram isso, né, e Bolsonaro foi lá e fez o que algumas pessoas aqui comentam que foi uma tragédia, né. Então, foram 328 milhões, né, bloqueados ali, o pessoal falou que ia faltar dinheiro pra faculdade, ia faltar dinheiro pra um monte de coisa, anunciaram a tragédia absurda, né, e agora a gente tem uma, né, e o Bolsonaro todo mundo sabe, né, um estuprador de girafas, né, e agora a gente tem uma outra notícia, um pouco mais atual, né, aquela notícia que a gente acabou de ver no ano passado, e essa aqui é desse ano, é de agora, é de quatro dias atrás, né, governo Lula bloqueia verbas para alfabetização e bolsas de estudo, né, e aí o Lula conseguiu ganhar do Bolsonaro, bloqueando aqui 4 milhões a mais de reais, né, então o Bolsonaro bloqueou 328, ele bloqueou 332, né, e aí vai aparecer, sabe como é que os esquerdistas vão se defender disso? Os esquerdistas vão falar assim, André, mas Bolsonaro bloqueou 328, Lula bloqueou 332, porém, 332 milhões, 332 milhões, menos 4% de inflação, na verdade foi bloquear 312 milhões. Ou a gente pode fazer o cálculo contrário, né, 328 milhões de reais que o Bolsonaro bloqueou, mais, sei lá, 5% de inflação, vamos chutar baixo aqui, daria 344 milhões, então o Lula bloqueou menos milhões do que o Bolsonaro, né, Então, o que eu acho interessante foi, é que nós temos aqui dois pesos e duas medidas, né, Bolsonaro bloqueia 328 milhões, tragédia na educação, né, escolas vão fechar, escolas, todo mundo vai morrer, né, filho, o PROB, o PROB não vai mais ter faculdade, né, aí o Lula bloqueia mais dinheiro que o Bolsonaro, e a mídia, cadê a mídia? A mídia tá como? Cadê a Rede Globo? Cadê o William Bonner arrancando a calcinha pela cabeça? Cadê a Fátima Bernardes? Cadê a, cadê a galera da... Na tela da TV, no meio desse povo, a gente vai se ver na Globo... Cadê a galera? Cadê a galera reclamando? Aí já não é tragédia, aí já é reajuste democrático na escolaridade do Brasil, né, mesmo? É só, agora é só botar o novo gerente do IBGE lá, e o cara fala que tá melhor do que tava no Bolsonaro, Aí acabou a história! E o povo aqui, ó, e o povo vai abrir o Skol Latão no final de semana, aquele Skol Latão, Abrama, Abrama Latão, Abrama Latão, aqui, ó, tomando, olhando um futebolzinho da série B, né, hum, naquele futebol de qualidade, né, cara, série B, entendeu? De noite olhar o Big Brother, entendeu? E tá tudo drugs, sabe qual que era? E aí, uma das críticas que a gente fez até vídeo aqui na época, foi que o Bolsonaro ia acabar com a... O Bolsonaro queria fechar uma faculdade, né, o Bolsonaro queria fechar uma faculdade aqui no Brasil, e a galera ficou maluca, Bolsonaro não apenas bloqueou trezentos e poucos milhões, mas também quer fechar uma das faculdades, porque aquela faculdade federal tem um muito probe, tem que feed probe, e vocês estão ligados que faculdade federal é só feed rico, né, O pobre não venta na faculdade federal, o pobre não tem dinheiro pra pagar cursinho, pra ficar fazendo cursinho o dia inteiro, não tem dinheiro pra fazer as porra, o pobre, se o pobre não trabalhar o dia inteiro e estudar de noite, o pobre não consegue fazer as paradas, né? Mas o que o Bolsonaro queria fazer? O Bolsonaro ia pegar, tinha 5 mil alunos, sei lá, na faculdade, ele ia dar um voucher pros alunos, pagar a faculdade privada pra esses alunos, só pra fechar a faculdade. Daí eles falaram que o Bolsonaro queria... A notícia, a grande mídia divulgou como? O Bolsonaro queria fechar a faculdade, mas não falaram que ele ia pagar todos os anos, ia ter 5 mil vagas, ou sei lá quantas mil vagas eram, 10 mil, 15 mil, sei lá quantas mil eram, mas só pra gente ter uma ideia, pro Estado ia ficar mais barato pagar a faculdade privada de todos os alunos daquela faculdade, e fechar a faculdade, entendeu? E demitir todos os... Aposentar todos os funcionários públicos que tinha lá, entendeu? E pagar a faculdade privada pra essa galera toda, entendeu? Ia ficar mais barato isso do que manter a faculdade federal como é hoje. E o pessoal, não, não, porque o Bolsonaro ia acabar com a faculdade, que não sei o que, até a gente fez um vídeo comentando sobre isso aqui no canal, mas a gente nota que... E aí a gente... Um outro vídeo que foi feito aqui no canal também, que foi como é difícil hoje a gente acreditar na grande mídia, né? Como é difícil hoje a gente receber uma notícia que vem dessa grande mídia, que vem, por exemplo, da Rede Globo, ou dos grandes canais de comunicação aí, como é difícil a gente receber uma notícia dessas e levar a sério, né? Porque qualquer pessoa que tá um pouco mais ligada, eu não sei, eu vejo uma notícia, dependendo do lugar que veio, eu já fico um... Será que foi isso mesmo? Vamos dar uma pesquisada. Será que foi isso mesmo? Será que a Amazônia nunca... Será que as queimadas na Amazônia estão batendo recorde mesmo? Será que não estão? Será que é isso? Será que é aquilo? Sabe, o cara fica um pouco com o pé atrás, porque a gente vê que nitidamente a grande mídia tem realmente um pezinho, né? Ali, porque eles querem defender o que é deles, eles querem defender as verbas que vêm do Estado, eles querem defender certas coisas, né? Então fica muito claro, tu vê que, apesar disso ser uma retórica suicida completa, né? Por exemplo, vamos pensar que tu é dono hoje de uma rede de TV, da maior rede de TV do Brasil. E aí tu ajuda a colocar o Lula no poder porque o Bolsonaro tirou a tua verba. Só que o Lula, em última análise, se o Lula chegar lá em cima e conseguir destruir as coisas que ele tem que destruir, alguns pilares que ele tem que destruir, em algum momento ou outro ele vai se adonar dessa rede de TV, né? Que é isso que os ditadores sempre fazem em todos os países. E aí será que todo aquele dinheiro que essa empresa ganhou de verba de marketing apenas pra se manter vai ter valido a pena quando o ditador tomar a rede de TV deles para ele? Essa é a minha dúvida. Essas são as coisas que a gente tem que parar pra pensar, entendeu? Então, tipo, eu não sei. Eu vejo uma notícia hoje, dependendo do lá... Infelizmente, nos Estados Unidos tem um site lá que tu paga e ele te mostra, né? Essa notícia foi feita por um portal de esquerda ou por um portal de direita. Quem é os donos desse jornal? Quem é os donos dessa rede de TV? Então ele é um mega agregador de notícias. Esqueci do nome agora. Ele é um mega agregador de notícias e ele mostra essa notícia foi escrita pela esquerda ou pela direita, né? E aí tu clica na notícia e tem, assim, 10 sites que reportaram aquela mesma notícia. Daí tem os demais de viés de esquerda ou mais de direita, como que eles colocaram a notícia. Não é o Infowars, é outra coisa. Mas é um serviço que é pago, isso, tá? E aí tu vê, assim, a mesma notícia falando de uma coisa assim, Ah, por exemplo, Bolsonaro quer fechar a faculdade X e quer acabar com a educação no Brasil. Aí no outro é, Bolsonaro vai fechar a faculdade, mas vai dar voucher ad eternum pra 10 mil alunos. Isso é bom, entendeu? Tipo, tu vê ali que tem a mesma notícia, mas o viés do jornalista que escreveu, ou do jornal que escreveu, impacta muito em como a notícia é passada pro povo. Entendeu? Então acho que a gente deveria ter, a gente deveria ter algum tipo de portal desse tipo dentro do Brasil, um serviço pago que seja. Lá eu sei que é meio barato isso, né? Mas tem essa notícia e todos os portais que reportaram ela e tu pode clicar e ver a diferença de como que ela é vista por diversos... Tinha que ter, não é o Veritas, não é o Projeto de Veritas. É um serviço pago isso, né? Mas a gente deveria ter no Brasil algo desse tipo. O foda é que ia ser assim, né? Todas as mídias de esquerda, né? Todas as mídias de esquerda, mais forçadas possível uma ou outra ali de centro-esquerda, talvez, né, cara? Porque todos eles querem mamar nas tetas do Estado, infelizmente, né?